Aqui é o pezão de caqui, carregado de frutas, lotado. Essa garra aqui chega a estar cheia, só o estado do Goiás mesmo, pra dar uns trens bonitos, isso. Só caqui. Esse aqui é o pé de caqui, cheio, lotado. Eu já estou consumindo cá aqui, só o ouro. Muitas plantações, pé de acerola, pé de acerola, mais pé de acerola. Jabuticaba. Esse aqui é o bom. Muitas árvores, pé de manga, pé de banana lá no fundo, pé de manga, pé de tamarindo, pé de goiaba. Só fartura. Mais pé lá no fundo, tem mais pé de jabuticaba. Esse aqui é o pé de cajamanga. Vamos ver as cajamangas. Botão de cajamangas no chão. Esse aqui é o pé de cajamangas, ó. Vou focar ali. Cajamangas. Coisinho de coco. Isso daqui é o pé de... Não sei lá onde está a flor. É ata. Ipinha. Ipinha. Coisinho de sim. Pinha. Pé de pinha. Lembrei. Pé de pinha. Esse daqui é a pitanga. Pitanga. Pé de pitanga. Delícia, pitanga. Delícia, pitanga. Um pé de banana. Um arfei aqui, a pinha. Hum, aqui está lotado. Mais pinha. Mais pinha. Voltado.